Family First Rock Boys La Familia É a vida do costume 3 ou 4 boys, minha clique tá no lume Deixa o meu DJ fazer nuvens de fume E se quiserem me acusar, eu sou suspeito do costume 24% é parte da rutina Os outros estão a nanás, são 3, 4 da matina Se ela quiser, nós somos 3, 4 na vagina Family First, tu sabes qual é o nome da matilha? Estão a fazer figas para me enterrar Porque na verdade ninguém acredita que eu sou Quem traz a mudança, se tu duvidas vai perguntar O teu rapper favorito que eu sou É só love, minha nigga, estou a aceitar convites Porque aqui ninguém me papa Primeiro da minha zona a fazer isto pico Rua 8 está no mapa Agora estou a incomodar, eles estão se a acomodar Porque não sabem como mudar Quem não sabe não inventa Acabou-se a mama, já lá vão os anos 90 Fumo e bebo com o dinheiro que eu ganho E se eu não devo nada, ninguém quer estar mal de sua mãe E dizem, eu estou pior, eu digo que é da idade Mas batem pala quando eu vou, eu levo a minha cidade Sabes com quem vou estar E quando a luz se apagar Não digas nada, oh não Digas nada Já sabem onde eu vou estar Mas se tu quiseres me encontrar Eu estou com a cabeça nas nuvens Querem saídas a dois Agora tudo mudou Com festivais e uns siglos depois Os outros estão-me a difamar Eu não estou a ouvir Eles querem-me arrumar Bom, eu estou-me a rir Para foder isto como só sei Não vim para ficar Bom, eu já fiquei E visto que eu sou um fora de série Vão ter que levar comigo E o meu fete e a bala ao tele Vim aqui, eu vim em modo game over Os outros querem deals Eu estou indie all over Então biga para quem me ouve Sabem quem é o sangue novo Tenho toque de amigas Estou com umas fotos atrevidos Já agora manda vir as amigas Agora sim querem uma buzz Minha vida no estúdio Eles estão demasiado tempo no club Come on Sabes com quem vou estar E quando a luz se apagar Não digas nada, oh não Digas nada Já sabem onde eu vou estar Mas se tu quiseres me encontrar Eu estou com a cabeça nas nuvens 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 Hey oh, hey oh Com a cabeça nas nuvens Hey oh, hey oh Com a cabeça nas nuvens Sempre mal acompanhar Rockboys la familia Family first Rockboys la familia Sempre mal acompanhar Rockboys la familia Family first Rockboys la familia Sabes com quem vou estar E quando a luz se apagar Não digas nada, oh não Não digas nada Hey oh, hey oh Já sabem onde eu vou estar Hey oh, hey oh Mas se tu quiseres me encontrar Eu estou com a cabeça nas nuvens Com a cabeça nas nuvens Oh, com a cabeça nas nuvens Com a cabeça nas nuvens Hey oh, hey oh Com a cabeça nas nuvens Hey oh, hey oh Com a cabeça nas nuvens Com a cabeça nas nuvens Obrigado.